Mas a carteira que Hulk patrão chegou, bebê É pra tocar no paredão É, já me mandaram ter cuidado Já me passaram sua ficha e eu já sei que é golpe Eu já tô em alerta com você Já me passaram sua ficha, viu, bebê É golpe atrás de golpe E ela achando que eu sou só mais um É golpe atrás de golpe Logo eu que dou aula de um sete e um Foi ela quem tomou Tentou me enganar Pagou de mal a dona Olha ela tomando chá Foi ela quem tomou Tentou me passar pra trás Que golpe a nota é zero Ela viciou no par Foi ela quem tomou Tentou me enganar Pagou de mal a dona Olha ela tomando chá Foi ela quem tomou Tentou me passar pra trás Que golpe a nota é zero Ela viciou no par E agora não sai mais É pra tocar no paredão É, já me mandaram ter cuidado Já me passaram sua ficha e eu já sei que é golpe Eu já tô em alerta com você Já me passaram sua ficha, viu, bebê É golpe atrás de golpe E ela achando que eu sou só mais um É golpe atrás de golpe Logo eu que dou aula de um sete e um Foi ela quem tomou Tentou me enganar Pagou de mal a dona Pagou de mal a dona Agora olha ela tomando chá Foi ela quem tomou Tentou me passar pra trás Que golpe a nota é zero Ela viciou no par Foi ela quem tomou Tentou me enganar Pagou de mal a dona Pagou de mal a dona Olha ela tomando chá Foi ela quem tomou Tentou me passar pra trás De golpe a nota é zero Ela viciou no par E agora não sai mais É pra tocar no paredão Tu, 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 tu